Quem passa pela Escola José Elias de Oliveira, no bairro Minas, em Ilhota, provavelmente vai ser recepcionado pela Lunu. A cachorra é mais do que uma mascote. Tem sido o símbolo dos primeiros passos de um projeto de alunos e professores voltado à causa animal. As ideias começaram a surgir ano passado, devido ao grande número de abandonos de animais aqui na comunidade da escola, na região aqui. E a gente viu que as crianças tinham um apego por esses animais, por mais que eram animais abandonados, a gente começou a ver isso. E aí, retornando esse ano, a gente reuniu alguns professores para estar estruturando, realmente botando esse projeto no papel, para estar fazendo esse trabalho com eles, conscientizando eles a questão dessa causa do abandono, dos maus tratos, para a gente tentar, a longo prazo, ir diminuindo isso. O projeto é realizado com os alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental da escola. O trabalho de conscientização inclui palestras com pessoas e entidades atuantes. Na última semana, foi a vez de Sandra e Paulo conversarem com os alunos. Eles são proprietários do abrigo São Francisco de Gaspar, que conta com pelo menos 250 cães atualmente. Em pauta, a história da instituição e os desafios diários para manter o acolhimento aos animais. A gente sempre pede para eles a importância do não abandono, não abandonar os animais, que é muito triste para um protetor ter que recolher um animal machucado. A gente está pedindo bastante para conscientizar as pessoas a fazerem as castrações. Mesmo com a grande quantidade de animais, Sandra revela que o abrigo tem como princípio a doação consciente. A gente não quer simplesmente dar o cão por dar, a gente quer que realmente seja uma doação consciente. A gente tem a ideia de dar um lar para eles, achar um lar para eles, mas que a pessoa tenha consciência que ele vai durar 15, 16, 17, ou talvez até mais de idade. De acordo com os dados divulgados pela OMS em janeiro, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Os cães representam a maioria. São em torno de 20 milhões. O abrigo usa, em média, 3 toneladas de ração por mês para alimentar os animais. Por conta dos custos, cada tampinha arrecadada ajuda a instituição. Pensando nisso, a escola também iniciou uma campanha de arrecadação dos materiais como mais uma ação do projeto. Esse ensino do projeto e também da palestra tem que vir desde o começo, desde o ensino das crianças, da escola. E o projeto traz bem essa pegada, porque a gente já começou a coleta de tampinhas, que vai ser doada para os abrigos depois, e vai ser convertida em ração, castração e tudo o que eles precisam lá. Eu acho que é um projeto muito importante, que a comunidade tem que participar, porque a gente acaba diminuindo muitos animais que vivem na rua. A gente precisa ter o apoio da comunidade, da comunidade dos pais, principalmente das crianças, que acaba sendo uma ajuda muito grande para a gente. Ações também estão sendo arrecadadas em prol dos abrigos da região. E quem quiser contribuir pode entrar em contato com a escola pelo número 47-3343-1756. Professores e alunos ainda pretendem realizar visitas em abrigos, participar de pedágios informativos, caminhadas e expor o projeto para mobilizar também a população. Afinal, a sua ajuda faz a diferença.